Hey, censuradas! Como prometido, hoje eu trouxe a segunda parte das estreias LGBTs de fevereiro de 2021. Desta vez, são filmes disponíveis fora da Netflix, ok? Eu só quero te pedir uma coisinha antes. Deixa o seu like! Pra começar as dicas de hoje, temos um filme que eu tô super ansiosa pra assistir. Eu cheguei a falar dele no ano passado, quando não se sabia quase nada sobre ele. Mas agora que ele já tem uma previsão de estreia, eu trouxe de novo pra vocês ficarem ligadas, tá bom? Ele vai ao ar entre 12 de fevereiro e 2 de março. Antes disso, ele só foi exibido em contexto de festivais. Então se preparem, porque tá chegando. Mas vamos acabar logo com o suspense, né? O nome do filme é The Word to Come e ele já ganhou 4 prêmios, fora outras indicações. Se trata de um drama de época sobre uma viúva em luto que se apaixona por uma mulher casada. Olha a treta, hein? A história se passa ao longo de uma paisagem esplêndida na fronteira da costa leste americana. Lá os vizinhos lutam contra diversas dificuldades, isolamento e desafios físicos e psicológicos. O romance lésbico acontece entre Abigail, uma mulher com emoções complexas, e Thali, a recém-chegada super atraente. Olha, você vê que eles têm cenas de pegadas bem quentes entre as duas, viu? Pra quem gosta de romances baseados em livro, essa é uma ótima pedida. Agora vamos pra uma dica que estará disponível na Hulu em 26 de fevereiro. O filme de drama biográfico, intitulado United States vs. Billie Holiday, segue uma das maiores cantoras-compositoras de jazz de todos os tempos. Mas não para por aí. Além de mostrar a carreira da lendária Billie Holiday, a trama explora ainda polêmicas da sua vida. Como a sua batalha contra o vício, os bastidores da sua fama e um comovente amor. Assistiremos ainda a luta da tão adorada artista contra o Departamento Federal de Narcóticos, que a atacava com uma aparação secreta liderada por um agente federal com quem ela teve um tumultuoso caso de amor. Um ponto que eu acho que vocês vão gostar de saber é que a personagem, que será um dos interesses amorosos da Billie, é interpretada pela Natasha Lyonne. Sim, a Nicki de Orange is the New Black. E aí, estão ansiosas pra ver esse casal? Bom, fiquem ligadas porque ele vai estar disponível em breve. Ah, mais um detalhe. Como vocês viram no título, United States vs. Billie Holiday também é baseado em um livro. E aí, gostaram das dicas de hoje? Querem ver mais estreias desse ano? Porque cai entre nós. E de onde saíram essas aqui, tem várias outras. Então, não perca tempo, já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Afinal, eu trago três vídeos novos toda semana sem falta, com muito conteúdo incrível, tá? Antes de ir embora, eu quero mandar um beijo super especial para os membros super fãs aqui do canal. Karen, Cristiane, Frank, William e Isadora. Beijo. Quer aparecer por aqui também e ter vários benefícios exclusivos? É só você se tornar membro clicando no botão. Até logo!